Fala aí seus comédias, como é que vocês estão rapaziada? Eu, Choquito Dete, com vocês aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Tejo de Mel Mais uma reação análise, galera O pessoal lá no meu Twitter estava bombardeando de mensagem para mim estar podendo reagir aos vídeos do El Gato, lá da Los Grandes, né? Cara, eu já ia trazer para vocês o vídeo do El Gato, a galera está pedindo demais Eu só não fiz vídeo do El Gato ainda, porque eu vi que no YouTube a galera estava tomando muito copyright, muito banche Muito canal que estava perdendo o som da música, ou até perdendo o vídeo Porque o El Gato, ou a pessoa que fez os vídeos lá, que tem o direito autoral do vídeo, estava derrubando geral Mas eu vi que a galera começou a fazer bastante vídeos aí dessa música satisfatória Eu não tinha visto ainda, porque eu só tinha visto a Baobal, e como a galera falou que não estava podendo fazer reaction Eu acabei que eu nem... não procurei mais músicas do El Gato, com medo de tomar algum copyright, né? De fazer algum vídeo e depois tomar um copyright Mas a galera, agora está todo mundo lançando aí, reaction, estamos satisfatórios Então acredito que já tenha liberado aí para a galera fazer os reacts, beleza? Então, se a galera está pedindo muito lá no Twitter, corre no Instagram também Você que ainda não me segue lá nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição Deixe seu comentário aí sobre a reação do canal E vamos lá galera, porque esse som aí parece que está bravo A galera está reagindo, a galera está curtindo O El Gato é um cara muito talentoso Mas vamos falar mais sobre o El Gato no final, beleza? Já pega sua caneca de café e seu pedaço de queijo Porque aqui em Minas você já sabe, é café, queijo e boas Bora! Vamos ver o que El Gato tem para nós aí Já está gastando aí Pensa num cara que sabe fazer dinheiro, galera Pensa num cara que sabe fazer dinheiro Pensa num cara que sabe É satisfatório Contando as notas com a gata no colo Toca da sub, esmagando na sola Você está em frente, meu filho de foco Ela desadora Satisfatório Basta de inveja, deu gato no pote Manda pro lado, você fica no rote Pude falido, não toma meu força Seu time tá o osso Satisfatório Contando as notas com a gata no colo Toca da sub, esmagando na sola Você está em frente, meu filho de foco Ela desadora Satisfatório Basta de inveja, deu gato no pote Manda pro lado, você fica no rote Pude falido, não toma meu força Seu time tá o osso É satisfatório É satisfatório Olha o drip do gato É satisfatório É satisfatório Ela se assustou com o volume do bolso Pago a vista, ó que gostoso Prada no traje, ouro no prescoço Paguei a vista, ó que gostoso Satisfatório O gato no trap, ó O gato no trap, ó Será que esse avião também é o delgato, galera? Que bicho tem dinheiro, hein? Se chama novo Jesus Vai tomar um chato Caraca, moleque O gato Veio como nesse som, hein, galera? Som muito massa Muito bem produzido O The Beats Muito bem gravado o clipe também Galera da High Play Records, né? E o gato como sempre Muito talento, né, cara? O gato é um cara muito talentoso Ninguém Você pode até criticar o gato Por algumas atitudes dele Por algumas coisas que ele vem falando Ou vem fazendo Mas uma coisa que você tem que fazer, cara É dar o mérito pra quem merece O gato é um cara muito talentoso Muito visionário É um cara que Ele tem o feeling, né? Do momento Ele sabe o que fazer Eu acompanho o gato Bem antes dele ser o é o gato Na época que ele fazia lá As piadas, né? Que ele fazia Humor gospel, né? Ele sempre tava tomando Um cafezinho dele Que não podia faltar Um cafezinho dele Na garrafinha dele de café ali Depois ele teve aquela Problema com a namorada dele Que teve um problema lá na igreja Então é um talento Que o meu gosto perdeu, né, velho? As pessoas criticam muito E a igreja tem esse problema, né? A gente não pode esconder Os problemas da igreja A igreja tem esse problema De julgar demais E esse problema de julgar demais Afasta as pessoas O gato era um cara Que falava bastante Sobre a religião No canal dele Transmitia muita mensagem De boa Mas de uma forma de humor John Nehmer, né? Desculpa John Nehmer fazia também Eu faz ainda Não sei que faz tempo Que eu não acompanho O canal deles Mas é um cara muito bacana E vários outros Jacinto Manta Galera aí Que faz humor gospel, né? Só que o gato Teve o hate muito pesado Na época, eu lembro E ele viu Que não dava mais Pra fazer aquilo, né? Porque a galera Que ele queria conversar Não queria conversar com ele E ele percebeu Que ele tinha esse lado De comediante muito forte Ele começou a fazer Os vídeos de gameplay dele lá Da época do Free Fire E hoje é a organização mais Se não for maior Porque tem a Laude Tem umas outras aí Com certeza a mais influente No meio É a Los Grandes Entendeu? Eu acredito que ele fez Um império com a Los Grandes Tá ajudando muita gente aí, né? Ajudando sim, né? Ele tá lucrando em cima Mas tá ajudando muita gente A conseguir uma vida melhor E tá talentoso pra caramba, velho Já fez aí Minissérie Faz os vídeos lá Da Los Grandes Puxa no canal dele Tem as lives que ele faz Agora também Tá fazendo as músicas, né? Um cara muito Muito talentoso, né? Então eu gosto muito Do gato Assim, achei ele um cara Muito talentoso Um cara que pensa muito rápido Tem um feeling bastante Interessante pra Pra Pro momento, né? Ele sempre consegue Tá se renovando Se inovando, né? Se transformando aí Trazendo coisas novas E é isso, cara A música é muito legal, cara Um beatzinho de trap Bem, bem, bem Bem produzido O gato sempre com essa Pegada, ostentação dele Que ele já Sempre tá Lançando aí Nas redes sociais As roupas que ele compra Caríssimas As mansões E trazendo Isso, né? Que é uma pessoa Que veio de uma área Tão humilde De uma vida tão humilde Hoje pode ostentar E se você tem o dinheiro É seu Você não roubou Se não fez nada Você pode fazer o que você quiser Até queimar ele se quiser Eu sei que no Brasil Essa política de ostentação É complicada Porque a gente vive Num país bem desigual Porque as pessoas Que são pobres Realmente são muito necessitadas Então quando você vê Uma pessoa gastando Um reais numa camisa Você fica meio assustado Mas, cara Infelizmente Ela trabalhou pelaquilo, né? Não adianta a gente também Culpar o cara Por estar gastando o dinheiro dele E sem saber O que ele faz por trás Talvez ele ajuda muita gente Também a gente não sabe Mas é isso Gostei pra caramba A música, o gato Parabéns Eu tinha visto a Baobal A Baobal Um pouco mais pesada Não sei se eu trarei aqui Pro canal Ela, porque achei ela Bem mais pesada Assim, bastante Coisas que Pra mim não vale a pena Trazer pro canal Mesmo a galera pedindo bastante Mas O nível de edição lá Foi muito bacana No clipe da Baobal A letra do bacana Os caras rimando pra caramba Mas é isso Essa é a minha opinião Deixa a sua opinião Aqui O que você acha do gato O que você acha da música satisfatória O que você acha das luzes da Elos Grandes E pede mais coisas Sobre a Elos Grandes Sobre o gato Me tá trazendo pra vocês Que também Beleza Deixe seu gostei Se inscreve no canal Deixe seu comentário E eu vou me despedindo de todos Com meu copo de café E meu pedaço de queijo Porque aqui em Minas Você já sabe É café, queijo e poucas Um abraço E do queijo E meu pedaço E meu pedaço ou E meu pedaço